Fala pessoal, tudo bem? Vim aqui mostrar pra vocês essa mochila que tá aí no anúncio. Essa mochila bem legal, olha o tamanho dela. Não é uma mochila pequena, ela tem um tamanho ok, de média pra grande, tá? Tendo aí, ó, dois bolsos laterais bem reforçados, tá? Temos aí o primeiro bolso, que é aqui na frente. Aqui, essa repartição. Depois nós vamos ter um bolsinho escondido aqui, mais outro bolso aqui, né? Outra repartição. E a repartição principal aqui, tá? Um zíper. Legal mostrar também, ó, um zíper bem reforçado. São dois zípers, tá? Bem legal mesmo. Tem essa, além dessa alça de pendurar, tem essa daqui pra você manusear quando ela tá bem cheia, bem pesada. Então, você pode segurar por aqui também. As alças são acolchoadas, tá? Com espuma bem resistente e ela tem a regulagem de altura aqui. Tá bom? Gostaram? Obrigada. Valeu, boas compras. Aguardamos sua compra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.